Voltando, né? Então, essas influências, elas são vanguardas europeias, que já perduravam lá na Europa por algum tempo, e vieram, claro, por que elas vieram influenciar aqui? Porque os idealizadores, que é o Mário e o Ozil de Andrade, os idealizadores da Semana de Arte Moderna, eles, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, eles estavam recém-chegados ao Brasil, e tinham ido para a Europa estudar. E beberam dessa fonte lá, meu amigo. Então, se eles beberam dessa fonte lá, nada mais óbvio que isso viesse a influenciar. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas principais vanguardas e os seus principais representantes. A primeira é essa daqui, o cubismo. O cubismo foi uma das vanguardas que mais influenciou, ou influenciaram, uma das, na questão da Semana de Arte Moderna. Foi iniciada em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso. Então, as riquíssimas cores das telas, essas cores fortes, essas expressões fortes. Então, o cubismo influenciou, sim, na Semana de Arte Moderna. Então, outra, o futurismo. Então, o futurismo veio com esse ambiente de inovação, que é o principal objetivo da Semana de Arte Moderna. Então, o movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Martinetti, então, o cara conhecidíssimo. E lembra das imigrações italianas aqui? Então, pronto, teve a sua influência. Então, o futurismo, outra corrente, outra vanguarda que veio a influenciar a Semana de Arte Moderna. O expressionismo, pessoal, o expressionismo também, essas figuras, digamos assim, essas imagens um tanto quanto distorcidas, então, veio com essas cores fortes. Então, surgiu também, teve sua influência. O artista norueguês Edvard Muth, pode ser considerado o grande, inspiração. Então, são vanguardas que, na Europa, já era comum, né? Já era, digamos assim, aceito, já era vista com olhos mais, digamos assim, normais. Imagina aí você chegar com uma pintura desse estilo, no Brasil. O cara ia causar um riboliço danado. Há quem gosta e há quem não gosta. Então, sempre, sempre, com essas inovações. Eram coisas, no caso, as vanguardas aqui, que o Brasil nunca tinha visto. Nunca sequer tinha passado por perto, beleza? Outro, o falvismo, o falvismozinho aí, também com as suas formas, com o seu nudismo, também está dentro desse contexto de influência, né? Alguns nomes importantes do falvismo. André Derain, Maurício de Vlamic, né? Orton Fritz, Henri Mattsi. Então, são alguns conhecidos. Só lembrando... Ah, professor, mas aí eu vou encontrar todas as obras disso? Todas. O objetivo era esse mesmo. O objetivo era causar impacto na sociedade. Lembra do desconforto que causou na elite paulista, que era consumidora da literatura conservadora? Qual o cara se causou? Eu não sei se vocês lembram da aula passada, mas eu falei aqui uma história do Monteiro Lobato. É, o cara super culto, né? O Monteiro Lobato. Ele se sentiu, digamos assim, não vou ser ofendido, mas ele se sentiu, digamos, vamos achar aqui uma palavra, incomodado. Pronto. Ele se sentiu incomodado a ponto de até traçar uma crítica ferreira a um dos participantes da Semana de Arco Moderno. Então, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, quem foi essa figura que ele criticou e o pedacinho do trecho que ele dirigiu essas palavras, digamos assim, pesadas a esse representante. Então, o falvismo, outra corrente que influenciou o dadaísmo, pessoal. Pessoal, o dadaísmo, um movimento que era tudo novo, não queria nada copiado, defendia tudo novo, tudo inventado, nada poderia ser copiado. Então, o dadaísmo veio, veio com essa proposta. E a Semana de Arco Moderno era o quê? Inovador. Então, pronto. O dadaísmo caiu como uma luva. O dadaísmo foi um movimento ilógico. Olha aqui como ele é classificado. Algo ilógico, encabeçado por Tristan Zara. Pessoal, é algo que, para eles, para quem defende essa vanguarda dadaísta, nada copiado serve. Para eles tem que ser tudo inventado, tudo novo aqui. Inventou agora, vupu. Não é à toa que o cara inventou um negócio desse aí. Essa aí é uma escultura dadaísta. É um mictório, sei lá o que é isso. Não dá nem para saber o que é. Então, é algo novo. Aí você pode... Eu achei parecido, né? A cirueta aí com um mictório que eles têm nos banheiros. Mas não é. É algo novo. Então, é tão novo que a gente não sabe nem o que é. Então, essa era a proposta dadaísta. E, se você pegar a literatura, na literatura, a questão da Semana de Arte Moderna foi exatamente o que aconteceu. Esse era o objetivo. Era o novo. Inovar. Inovar mesmo. E, a partir daí, inovou-se. Então, dadaísmo, outra corrente, outra vanguarda que influenciou diretamente na questão da Semana de Arte Moderna. O surrealismo, pessoal, quem nunca viu, quem nunca viu essa imagenzinha nos livros de língua portuguesa, provas de concurso, provas do Enem, pessoal, é uma imagem surrealista, né? Por que surrealista? Pessoal, olha aí. O tempo se... Essa imagem é traduzida dessa forma. Assim como o tempo passa, as coisas vão derretendo, igual com o tempo, passando, vão derretendo. É algo surrealista. E está presente, sim, nas obras. Alguns artistas que merecem destaque são quem? É o geógio de Chirico, Max Ed, John Miron, né? O Morro, Miro, o René, e o principal, a principal figura, o Salvador Dalí, que todo mundo já ouviu falar desse rapaz. Em algum momento da vida você já ouviu falar do Salvador Dalí. Então, a pintura que você viu está lá, Salvador Dalí. Então, esse é o surrealismo. O surrealismo também está presente dentro da Semana de Arte Moderna. Então, essas vanguardas, elas todas influenciaram. Por que elas influenciaram? Porque é o novo. Vocês viram aí que todas essas vanguardas tinham encabeçado o quê? A novidade. O novo. Deixar o passado e galgar novos caminhos. Então, foi o que eles quiseram. O que eles aproveitaram. Era tipo assim, sentado cheio na mão deles. Então, vamos, vamos, vamos inovar. Beleza? E os antecedentes. Mas eu vou até me abrir um parênteses com relação à inovação. Eles queriam esse rompimento com o passado e com a Europa, mas eles queriam inovação. E a gente viu aí que muitas vezes quando é que você quer inovação é se você está copiando o outro. Mas aí eu entendo, né? E eu acho que isso foi a explicação lógica para o movimento da Semana de Arte Moderna é que eles não queriam copiar ninguém. Eles apenas se apossaram da ideia. A ideia de inovação da Europa, eles se apossaram e acrescentaram aqui. Então, a ideia foi, o que se teve alguma coisa copiada foi a ideia. Beleza? Então, essa foi a inovação. A ideia foi copiada. Porém, a arte, a música, a pintura, a literatura, ela cortou esses laços. Beleza? E, dito, todos os ateus vão testar dentes.